o que que todo mundo que só chama de pobre velho que é xingamento da galera aí que eu sabia que agora o spk também apoia o vandalismo tem tem prova disso bem agora é tds tropa da spk o cara tá até pichando o muro escrito td a moto r1 da data na vida aí já qual que é o seu dedo